Música Em jogo da 9ª jornada da Liga Pro, o Clube Tivo Nacional empatou esta tarde no recinto do Feirense uma bola. Depois de uma primeira parte equilibrada e com poucas oportunidades de golo, na segunda parte aconteceu de tudo um pouco. Marcou primeiro o Feirense, na sequência de um pontapé de canto por Bruno Ramírez. A resposta do Nacional valeu o golo da igualdade, corte com o braço do jogador do Feirense, grande penalidade prontamente assinalada por Vítor Ferreira e que Rochers transformou no golo do empate. Pouco depois o Nacional com a possibilidade de passar para a frente do marcador, nova grande penalidade desta vez sobre Kalindi. E Rochers, desta feita, não conseguiu bater o guarda-redes do Feirense. Feirense que acabaria por dispor também de uma grande penalidade sobre uma alegada falta de Rui Corroia na área de Daniel Guimarães. O remate do jogador do Feirense acabou contudo por sair por cima. Terminou-se o jogo com uma igualdade a um golo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho